O que é que vocês não devem temperar uma salada de alface muito tempo antes de irem comer? Em primeiro lugar, é uma alface. E como qualquer outro ser vivo, a alface é constituída por células. Agora, no interior dessas alfaces e dessas células, nós vamos ter vários compostos. Um deles, aliás, o que é maioritário é a água, mas também temos umas pequenas estruturas que são designadas por organelos. E o nome organelos provém precisamente da palavra órgão, porque em termos funcionais eles são bastante semelhantes. Ou seja, da mesma forma que nós temos órgãos que nos permitem realizar, por exemplo, a respiração e a digestão, também existem os organelos que vão permitir realizar esses mesmos processos, mas a nível celular. Agora, nós, por exemplo, fazemos a respiração, o que é que nós precisamos? Inspirar oxigênio e depois inspirar dióxido de carbono. A nível dos organelos, o que nós precisamos é que entrem e saiam compostos da célula. Como é que isto vai acontecer? Vai acontecer segundo um princípio muito simples na natureza. É que na natureza tudo tende pó e equilíbrio. Aliás, esta tendência natural pó e equilíbrio é facilmente observável em pequenos fenómenos do nosso dia-a-dia. Por exemplo, e desmitam-me se eu estiver a dizer alguma coisa de errada. Nós estamos aqui neste auditório, estamos confortáveis, estamos bastante quentinhos, certo? Se nós vamos lá para fora e encontramos alguém conhecido na rua, nós vamos naturalmente cumprimentar essa pessoa. Ok? Suponhamos que essa pessoa está com a mão fria. O que é que vai acontecer? Vamos dar o cumprimento e muito provavelmente essa pessoa irá dizer algo do género como Ai que bom, acho que as mãos estão quentinhas. Enquanto isto vai prolongando o aperto de mão e vai deixar-nos desconfortáveis. Porquê? Porque a nossa mão está a ficar um bocadinho mais fria. E isto acontece porquê? Há um desequilíbrio de temperaturas. A nossa mão está quente, a mão da outra pessoa está fria. Então, quando elas entram em contacto, vai começar a haver trocas de energia, neste caso sob a forma de calor, que vão tender a equilibrar a temperatura. No nosso caso de alface, o que é que está a acontecer? Se nós formos fazer um tempero, um tempero aqui muito simples, vamos imaginar azeite e sal. Nós estamos a criar no exterior de alface um meio muito mais concentrado do que aquele que existe dentro das células. Então o que é que vai acontecer? Vai começar a haver movimentos de substâncias. Neste caso, o primeiro a movimentar-se através de um processo que se chama osmose é a água. E neste caso, como há uma concentração muito mais elevada no exterior, a água vai sair de dentro da célula para diluir o sal que existe cá fora e então tentar equilibrar as concentrações. Ora, se a água, aliás, está a sair de alface, as células estão a perder o volume e então a alface ao final de algum tempo vai murchar. Por isso, temperem sempre apenas as vossas alfaces no momento em que forem efetuar o consumo. Obrigado. Obrigado.